O meu grande objetivo é ser campeão nos dois ao mesmo tempo. Quando fui campeão na Fórmula E fiquei em segundo no Mundial de Resistência, quando ganhei o Mundial de Resistência fiquei em quinto ou sexto na Fórmula E. Tanta coisa acontece nas duas épocas ao mesmo tempo que é complicado e esse é um objetivo grande pessoal que eu tenho, que gostava de ser campeão nos dois ao mesmo tempo. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Ainda tenho vários anos de carreira pela frente, mas é para isso que vou trabalhar. Nos últimos anos tenho sido mais um fã da Fórmula 1, não tenho trabalhado com nenhuma equipa. Como disseste, fui piloto desde 5 ou 6 anos na Red Bull, na Fórmula 1. Nunca me deslarguei por completo de nenhuma equipa da Fórmula 1, tenho contactos com várias. O ano passado, este ano, tive em algumas fábricas de Fórmula 1 a fazer dias de simulador e se calhar é uma coisa que eu tenho na mira, gostava de voltar a trabalhar mais por dentro com alguma equipa de Fórmula 1. Também para começar a preparar o meu pós-carreira e acho que há muita coisa por fazer nesse paddock também a nível de negócios, a nível de trabalhar com atletas como temos a Apex também. E hoje em dia quando vou a corridas de Fórmula 1 é muito com uma mentalidade mais de negócios e como fã, porque gosto, adoro a categoria, o Max, um piloto, eu acho que do mais incrível que eu já vi, não só pelo talento que tem, mas a mentalidade, a humildade, o trabalho, a paixão que ele tem pelo desporto é inacreditável. A autoconfiança que ele tem é inacreditável. Não há nada que mande aquele rapaz abaixo, é um piloto com quem ele mudou muito bem, trabalhamos juntos em algumas coisas e é impressionante ver a mentalidade que ele tem. Trabalho com alguns outros também da Fórmula 1 e é impressionante ver, vê-se claramente a diferença e vem muito do pai dele, a forma que ele cresceu e há muito pouca coisa que possa deitar aquele rapaz abaixo e eu não gostava nada de estar no papel dos outros pilotos todos que estão naquela grelha com ele.